Por que o Marcos Souto tá esperando a gente pra outras dicas incríveis na nossa vida? Tudo bom, querido? Tudo ótimo. Bem-vindo. Muito obrigado. Olha como é importante a gente saber também, né? A gente tava falando ali sobre dicas pra deixar a vida mais funcional e tudo mais. E se tem uma coisa que a gente tem que fazer é aprender como economizar. Sim. Porque a tarifa de energia não para de subir. E não vai parar, não é tão cedo, não adianta. É. Infelizmente, tem ano que chove mais, tem ano que chove menos. A gente tem que estar preparado. Inclusive, a gente tem alguns dados que mostram isso, né? 54 milhões de consumidores tiveram reajuste na conta de luz em 2023. Quer dizer, só esse ano. Só esse ano. Olha quanta gente pagando a mais. E até agora, porque daqui pro final do ano, todo o Brasil vai pagar a mais. É verdade. Em março deste ano, o levantamento divulgado pela Abracel revelou que no acumulado dos últimos oito anos, entre 2015 e 2022, a conta de luz dos consumidores residenciais brasileiros teve alta de 70%. É muito dinheiro, pelo amor de Deus. É mais, ó, 70%, é arredondando, é mais de 10% ao ano. É verdade. O aumento da conta de energia. Então, assim, é um aumento muito grande. É. E a gente, às vezes, perde a mão do que está gastando. E o pior é que a gente está aumentando cada vez mais a necessidade de energia elétrica. Sim. Tem tantos eletrônicos que a gente não tinha até então e que demandam energia elétrica e que hoje a gente sem. Essa é uma bonita, por exemplo, ó. A famosa air fryer, muitas vezes substituindo o forno. O próprio forno elétrico. Enfim, tantas outras situações. Todos os equipamentos. Se você for ver de 10 anos para cá, o que tem de equipamentos que vem auxiliar, até no nosso conforto, acaba aumentando ainda mais a nossa conta de energia elétrica. E eu achei legal que você fez aqui um esquema para a gente entender na prática em quantos reais a gente está gastando em cada equipamento. Vamos começar pela geladeira? Vamos. Ó, começando pela geladeira. O consumo mensal médio de uma geladeira é quanto? O consumo mensal dessa geladeira aqui, como exemplo, é de R$ 57,12. Tá, porque ela está consumindo, em média, por mês, 56 kilowatts hora. Isso, exatamente. Tá, porque ela fica ligada o tempo todo. Fica ligada 24 horas. Só daqui, não dá para falar, vamos usar menos. Não, o que a gente faz? A gente faz algumas coisas para eficientizar, mas ela vai gastar isso. A gente tem que fazer, para gastar menos, a gente tem que ter alguns truquezinhos. Formas de eficientizar, como você falou, seria, por exemplo, prestar atenção na borracha. Na vedação. Deixar a temperatura interna dela, em vez de deixar no máximo, que o pessoal costuma deixar lá no máximo, a gente faz o quê? Deixar ela no mínimo, o mínimo possível, porque às vezes, na minha casa, ela fica no lugar menos quente, então eu consigo deixar no mínimo. Na sua, você tem que deixar um pouquinho mais. Mas sempre pensando no mínimo possível, assim o consumo dela vai cair ainda mais. Tá, então prestar atenção na vedação, como você falou, a borracha, se estiver ressecada, vai gastar mais. Deixar a temperatura no mínimo, que é o que precisa, né? Sim. E também, na hora que você for comprar uma geladeira, prestar atenção no consumo dela também, porque tem aquela listinha, né? Tem a etiqueta do Inmetro, vai lá na etiqueta, dá uma olhada nela, escolha os modelos com motor inverter, tem um monte de tecnologia nova hoje que vem baixando cada vez mais o consumo. Pra chegar nesse valor de 57,12 que você colocou da geladeira, a gente tá fazendo a conta com base na tarifa de São Paulo, que é de 1,1 real e 2 centavos o quilowatt hora, tá? Aqui em São Paulo. Isso varia de acordo com o lugar que você tá, tá bom, gente? Então a geladeira é inegociável, vai gastar em média isso, contanto que ela esteja funcionando direitinho. Exatamente. Vamos falar do micro-ondas, a gente tem ele aqui? Se a gente usar 5 minutos de micro-ondas por dia? 5 minutos por dia, nós vamos gastar mais ou menos ali, ó, 3 reais por mês. Tá. Se você for pensar, entre os equipamentos da cozinha, é um dos mais eficientes. É, né? Um dos que menos gastam pelo, vamos falar, pelo bem que ele faz. Porque 5 minutos de micro-ondas, você consegue fazer bastante coisa. Ou, o prato vai 1 minuto pra esquentar? Exatamente. Então, ele é muito eficiente. E se a gente for pensar, gasta pouco. É um equipamento que vale a pena, a gente usa ele até mais. Vale a pena substituir, por exemplo, se eu tenho um fogão elétrico? Vale a pena o micro-ondas. O micro-ondas. Fogão elétrico, sim. É? Sim. A diferença vai ser assim, quando vale a pena um fogão elétrico, um fogão de indução? Quando a gente vai fazer grandes quantidades. Aí, o fogão de indução se torna melhor, se torna mais eficiente. É uma alternativa ao gás. Ao gás, exatamente. Entendi. E o forno elétrico? O forno elétrico também. Ele é um equipamento que ele gasta muito, mas também pelo tamanho dele. Tanto que aqui nós consideramos um forno elétrico grande. O forno elétrico consome aí 1.200 kW, 1.200 kW por hora. Tá, se você usar três vezes por semana, a gente está pensando em, sei lá, fazer um bolo, um assado e fazer um pão. Exatamente. Três vezes por semana você vai acabar consumindo ali os seus 14,64 no forno. O que é interessante pensar no forno? Às vezes a gente tem um forno muito grande para fazer coisas pequenas, então ele se torna, às vezes, assim, um trambolho. A gente demora muito para esquentar aquele negócio todo. Aí vale a pena a gente partir para outros equipamentos, um forno menor ou quem tem airfryer. Falando em forno, eu queria justamente falar da airfryer agora, porque me parece que ela é uma alternativa pelo consumo dela. Ela é uma super alternativa. E ela é um forninho. Ela faz tudo o que o forno faz. Ela é um forno. A airfryer é um forno que tem um ventilador, mas ela é um forno elétrico. Então o que acontece? Como ela é menor, você acaba esquentando ela muito mais rápido, você acaba colocando os alimentos ali e eles acabam saindo mais rápido. Do que o forno, que é muito grande, que ocupa muito espaço. O ar lá dentro, quente, no forno ele tem que ocupar todos os espaços. No airfryer, um espacinho menor, aquece mais rápido. Vai mais rápido. E ela gasta menos energia também. É, vamos falar dela, então. Airfryer três vezes por semana. O consumo médio mensal seria quanto? Seria de R$ 11,52. Olha que bacana, gente. Três vezes por semana, tá? Aí seria 0,80 kWh. KWh, R$ 11,52. Bacana, boa. Agora a gente não tá entrando muito na onda do ventilador, seria mais ar-condicionado, mas é o que mais está presente. Ar-condicionado quente, no caso, né? Sim. Porque vai começar o frio daqui a pouco, viu, gente? Mas vamos falar do ventilador? Porque é uma coisa que fica ligada direto. Quando tá calor, fica muitas horas ligado, né? O tempo inteiro. A gente até conversa que o ventilador é um daqueles vilões que a gente não presta atenção nele. Porque ele tá lá ligado e você esquece ele ligado, deixando que não gasta. A gente colocou um pitiu-tiuco aqui, né? Só pra ilustrar, mas normalmente pode ser um de teto, pode ser um... Sim. Né? Aqueles grandes de ambiente, né? Um ventilador ligado oito horas por dia, durante trinta dias no mês, ele pode gastar R$ 28,80. Bastante, hein? Muito. Se você for pensar aqui, às vezes você esquece ligado. É. Aqui nós só estamos falando de oito horas por dia. E a gente que dorme com ele ligado. 24 horas. Exatamente. É. Gasta muito. É bastante. Uma opção hoje que nós temos são ventiladores eficientes, embora ninguém fale deles, existem ventiladores que gastam até um quarto desse valor. Ah, é? É. Mas qual é a tecnologia deles? É uma tecnologia de polia dentro do motor, que eles chamam de inverter. Então ele acaba gastando menos pela própria tecnologia dele. Ele roda menos e faz mais vento. Agora tem dois vilões que a gente não vai ter aqui no nosso estúdio, mas temos que falar deles, que é a máquina de lavar e a máquina de secar. Já que a gente estava no assunto da lavanderia, no caso da máquina de lavar, usando uma vez ao dia, tem gente que usa bem mais, né? Porque faz aí uns dois, três ciclos num dia só. Mas vamos fazer uma média no mês usando uma vez por dia. Quanto que a gente gastaria com a máquina de lavar? R$ 4,20. R$ 4,20. R$ 4,20. Usando uma vez ao dia. Bastante, hein, gente? É bastante. E a secadora, então, hein? A secadora agora, essa daí, ela acaba sendo um vilão. É, quer dizer, é bastante no caso da máquina, mas se a gente for parar pra pensar... Porque tá perto da secadora, não é nada. Ela é bacana, ela é linda. A secadora, ela gasta até R$ 34,60 por mês usando uma vez ao dia. A gente tá contando o ciclo completo, no caso. De secagem, duas horas de secagem. Duas horas de secagem. De duas horas de secagem. Tá, então, usando uma vez por dia, nossa, R$ 1.700,00 por hora, R$ 34,60, tá bom? E se usar uma vez por semana, cai pra R$ 6,94. Exatamente. Tá. Esse é o truque, né? O truque na máquina de lavar e de secar, assim, em vez de usar uma vez por dia, acumula pra lavar tudo de uma vez só. Você consegue reduzir muito o consumo. E a gente tem essa dica da máquina de lavar também. Se usar uma vez por semana, dos R$ 4,20, que seria usando uma vez por dia, cai pra R$ 0,84. Isso, é muito melhor. Com certeza. Agora, vamos falar do chuveiro, gente? Eu tenho tanto medo de chuveiro. Ai, meu pai. Porque gasta muito, né? Chuveiro é um vilão das nossas vidas e agora começa a se tornar pesado. É ele aqui, ó? Esse daí. Esse daí é o chuveiro. Esse chuveiro, nós estamos considerando ele, assim, uma família de quatro pessoas super controlada. Nada, assim... Pessoal que toma banho rápido. Toma banho rápido. Nada de crianças que ficam horas no banho. Nós estamos falando de quatro pessoas, cada uma tomando banho de 10 minutos por dia. Ele vai gastar por mês R$ 102. Gente! O chuveiro, eu vou falar pra você, não é fácil não, viu? E assim, se você for pensar que se você reduzir pra cinco minutos de banho, o chuveiro, ele cai para R$ 51. Sim. Então cai muito o consumo, diminuindo o tempo de banho. É, isso aí dá pra gente controlar mais fácil também. É, e esse chuveiro ainda é um exemplo de um chuveiro eletrônico, dá pra gente controlar a temperatura. O grande problema é, estamos chegando no inverno, esse inverno será frio. Vai ser frio. Será rigorosíssimo. Mas já estão avisando que vai ser frio, vai começar agora, semana que vem o frio. Esse fim de semana já tá frio. Já vai tá frio. Então, pro feriado, né? É. Feriado já vai tá frio. Então, assim, qual que é a dica? Diminuir o tempo de banho. Tá. Agora o ferro de passar também é outro vilão, falando dos vilões, né? Ah, o ferro... E também mudando o hábito a gente consegue economizar, né? Sim. O ferro de passar a gente fala dele, às vezes, ah, mas gasta pouco se você for pensar. Eu fiz um cálculo aqui muito simples, se a gente fosse passar uma camisa por dia, que muita gente faz, que ele faz todo dia de manhã, ele passa uma camisa. Pra poder ir trabalhar. Pra poder ir trabalhar. Então, só de passar essa camisa, uma camisa por dia, ele vai gastar R$3,40. E se a gente passar tudo de uma vez só? Cinco camisas uma vez por semana, já cai pra R$2,04. Ah, que beleza. E R$2,04. Por quê? Porque o grande gasto do ferro de passar é o tempo que a gente deixa ele esquentando. É verdade. Não é passando. É passado uma vez, é muito melhor. Rapidinho, o computador com monitor, oito horas por dia, a gente tem R$65,60. É bastante demais. É muito. Olha, me surpreendeu muito. Agora o notebook é uma alternativa, então. É uma alternativa super eficiente. Porque ao mesmo tempo... E ele gasta um terço. Olha... Gasta R$20. R$20,80 no caso do notebook. Gente que, olha, me surpreendeu, viu, gente? Computador, vilãozão também. Gasta muito. E a gente fica horas, muitas vezes, né? E tem gente que tem filho, que tem dois filhos, três filhos. Que fica jogando horas. PC gamer, aquela coisa toda. Acaba gastando demais. É um vilão da conta, viu? Faz seu filho. Tira ele do computador e manda jogar bola, que vai ser mais barato. Não gasta energia. Gasta energia dele e manda a casa. Exatamente, falou tudo, Marco. Olha, pra mais dicas sobre eficiência energética, você pode consultar o Marco Souto, que é especialista nessa área, tá bom? E aí você começa a seguir, arroba mais que eficiência, lá no Instagram. Arroba mais que eficiência, lá no Insta. Adorei o papo. E foi muito legal ter transformado esses quilowatts hora em reais, pra gente ter a real noção de quanto tá saindo do bolso, né? Pra saber exatamente quanto tá saindo. Exatamente. Obrigada, meu querido. Até a próxima. Arrasou, muito bom. Arrasou, muito bom.